Ninguém funk insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, com alaça pedrado Tem voado até nós, se não tem noita xoxa Por onde eu passo eu embaço, as loira é o meu gosto E o paladar do maloqueiro é o escamadeirado A tropa sempre mastigando, tô forte Tão de pataco, fiz dinheiro, fiz minha cara e hoje levo uma mesmo SP nas madrugada de x6 cortando velho Chama aquelas gatas, esquece as mágoas, viva é voada, brinda Anoitada, nós sabe viver a vida Hoje me vê passando um cano, se pergunta como dá água pro vinho O menor mudou de vida Aumenta o som no talo, joga 020 O escamadeirado na boquinha dessas beats Quer tirar uma onda, quer tirar foto com o crime Mas se não me conhece, o papo é o seguinte Quem é nós, os mano que leva os balotes dos playboy Que busca a cavala de motor veloz Tô amada na pegada, se apaixona na minha voz Tô amada na pegada, se apaixona na minha voz SP nas madrugada de x6 cortando velho Chama aquelas gatas, esquece as mágoas, viva é voada, brinda Anoitada, nós sabe viver a vida Hoje me vê passando um cano, se pergunta como dá água pro vinho O menor mudou de vida Aumenta o som no talo, joga 020 O escamadeirado na boquinha dessas beats Quer tirar uma onda, quer tirar foto com o crime Mas se não me conhece, o papo é o seguinte Quem é nós, os mano que leva os balotes dos playboy Que busca a cavala de motor veloz Tô amada na pegada, se apaixona na minha voz Aumenta o som no talo, joga na pegada, se apaixona 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 na peg